Já pode começar a falar? Sim, presidente! Cadê aquele rapazinho que nós trouxemos lá da 25 de março, o Cheguiling, para poder fazer a tradução para ele aí? Está tudo certo! Então, bora lá! Primeiramente, eu queria em meu nome agradecer pela recepção que o senhor fez para mim. Da próxima vez, eu vou pedir um carrinho para poder fazer aquele percurso todinho, porque eu estou todo quebrado de tanto andar. Mas eu não poderia deixar de trazer para um homem que se chama Xigipim, essa pinga aqui, que é a reserva do Lima, uma extra-prêmio lá da Bahia, para o senhor, que depois eu vou pedir para alguém entregar para a vossa excelência. Presidente, essa é a quarta vez que eu venho à China. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, venho triste, porque o meu antecessor acabou com o Brasil, quase tirando do mapa do mundo. Ele e os filhos dele, eles não deixaram nem sofá, nem cama. Para o senhor ter ideia, na casa presidencial, para nós se deitar, para nós conversar, tomar um chá ali durante a tarde. Uma coisa horrível. Mas nesse cem dias e uns pouquinho de dia, eu e meus amigos se reunimos, arregaçamos a manga, sabe? E comecemos a reconstruir o Brasil, como se estivesse colocando pecinha e pecinha de Lego no lugar, para poder o Brasil ser o Brasil de antes. O Brasil voltou. É, ele está acreditando, não é, no que eu estou falando? Porque ele fica só rindo e parece até dormindo. A motivação de vir à China é por duas razões. Primeiro, porque a Janja me pediu muito para conhecer a China, não é, meu amor? E segundo, porque eu e o Brasil, e a China e o senhor, temos que se unir para fazer um só país, uma só moeda, que vai se chamar China-Brasil, Shiba. Eu gosto da ideia, começando pelo envio da metade da população chinesa indo morar em terras improdutivas lá no Brasil. Agora eu gostei porque o presidente tocou num ponto central e que vai ter com certeza muito apoio do MST, porque nós já temos um projeto de fazer a desapropriação de terra improdutiva. Eu, presidente, vamos plantar muita cana-de-açúcar, não vamos produzir muita cachaça, é muito saque, você vai amar. O senhor venderia a Amazônia para nós? Não, infelizmente, não posso, porque aqueles terrenos já têm dono, né? É dos índios e das ONG. Agora, se o senhor quiser dar parte do maduro, aí é uma questão de conversar, conversando se entende, né? O senhor entraria na rota da seda? Não, eu não tenho esse costume de estar fumando cigarrinho de artista, não, sabe? Não tenho nada contra, agora meu negócio é pinga. Ô, presidente, ele não tá falando de maconha, não. Tá falando de geopolítica. Ah, essa parte aí é complicada, mas eu tenho uma pessoa que entende muito de economia, que é o Haddad, e ele pode cuidar desse acordo bilateral. Inclusive, agora que a Dilma é presidente dos brincos, a gente pode unificar nossas moedas, o real e o iom, tirando o dólar da jogada. Eu topo. Tamo junto. Eita, vai ser bom demais mudar a economia. Quem tem dólar vai se fuder. Se não mudar pro real, pro iom, tá ferrado. Outra coisa que eu tenho intenção, presidente, é acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Lá no Brasil, eu já consegui acabar entre as facção. Hoje, os morros é uma paz incrível. E eu consigo, porque não existe, na face da terra, uma coisa pra unir as pessoas que estão brigadas, por Tio Zelec, pra sentar e rodar ali, dez vezes, cachaça, vodka, pinga, pinga, vodka e cachaça, que ele não entra no acordo de paz. Presidente, antes de terminar, eu queria tocar num assunto muito sensível, muito delicado, que está dando até uma confusão diplomática entre China e Brasil, que é em relação às compras nas redes sociais da Xem, do Chopin e do Aliexpress. Porque os empresários lá do Brasil estão reclamando que as coisas estão indo mais baratas pra lá e aí não estão tendo oportunidade de concorrer. E depois que a Jânia foi pra lá que o prejuízo não era das pessoas, era das empresas, e o Haddad disse o contrário, isso virou uma confusão. Então, eu queria, pra aliviar, que o senhor, por favor, mandasse as compras pra lá, mas de um preço justo. Quer dizer, pras pessoas pagarem decentemente concorrendo com o mercado nacional. Acho que eu matei a pau. Agora que eu falei bem direitinho, eu consegui deixar todo mundo agora satisfeito. Bom, mas eu tenho que ir embora porque eu ainda tenho que parar lá nos Emirados Árabes, pra conversar lá com o Príncipe. E quero agradecer a você, convidar a V. Exª aí no Brasil, um aradés, pra gente dar uns mergulhos lá nas praias, que o senhor vai gostar muito. E conhecer um pouco de Brasília, conhecer o Nordeste, levar o senhor a Caeté, a Garanhum, pra o senhor tomar umas cachaças junto comigo. E aí a gente estreita os relacionamentos e funda a nossa moeda a Shiba, que é Brasil e China. Fechado? Vamos nessa. Vamos pra Dubai, forgotten! Jair! 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 Legenda Adriana Zanotto